Eu vou cair na árvore. A Aurea não precisa nem marcar não, ela só fala assim, eu vou cair na árvore. Acabou de passar um por mim aqui. Eu vou cair na linha direita, a outra está caindo na esquerda e a outra está em cima de mim. Marca aí onde é que tu está? Marca aí onde é que tu está? Pegou um porquê que eu vou cair na árvore. Acho que eu vou cair na árvore. O carro está atirando aqui. O carro está atirando em mim. O carro está atirando em mim. Cadê, cadê, onde é que vocês estão? Cadê, cadê? Onde é que vocês estão? Quer sair? Tem um atirando pra mim. Ah, achei, achei. Tem um atirando de longe, ó. Lá em cima, sem vergonha. Ali, ó. Tá bem ali, ó. Aham. Aham. O que foi? Vem aqui, eu não estou. Estou aqui. Eu preciso de munição. Vamos lá, gente. Vamos lá, Isabel. Cadê a área? Está falado. Onde é que ela está? Vamos embora, bora, bora. Vai. Tira o som, tira o som, tira o som. Os direitos autorais, os direitos autorais. Meu Deus. Ih, Alisson se enrolou, hein? Aqui, mas eu vou colocar uma montanha aqui na mesa. Vamos lá! Ele é do pau, Arói. Ele tem que sair de pau, Arói. Não tem que ir lá. Ele tem que ir lá. Normalmente aqui colocaram a montanha no meu caminho. Aqui, é isso. Não me lembro. A hora eu vou colocar um pará. Aqui é o ônibus. Nossa, eu vou querer onde? Como é que a gente vai chegar com esses ônibus lá em cima? Bora Aura, entra aqui Aura! 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 Aqui Aura! Já? Bora Aura, vai com a gente! Atira, 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 atira! Atira! O que que aconteceu aqui Colega? Cadê a aurora? Cadê a aurora? Cadê a aurora? Já gente, já, já! E aí, marca aí pra onde a gente vai. Marcaram aí? Cadê a aurora? Cadê a aurora? Cadê a aurora? A aurora sobe, aurora. Aqui vai pra aurora. Aqui vai pra aurora. Tá, vamos lá então. Eu não vou ter que tirar uma cara de ferrar quieta. Não, não. Galera, de guarda aberta aí, viu? Oh, de guarda fechada, hein? Enquanto abastece aqui. Enquanto abastece! Para de atirar! Eu vou marcar aqui pra ver se eu disparar por perto. Tá abastecendo aí? Tá abastecendo? Quem é que vai abastecer? Tem, peraí. Tem, peraí. Tá abastecendo? Não, tá não. Eu vou pegar uma mais perto. Tá abastecendo não. Ah, é verdade. Pode explodir, muito bem. Segurança é tudo. Já, vambora? Pra onde? Marcou? É no amarelo ou no azul? Amarelo! Explode o posto de gasolina aí, pra ninguém vir atrás. Explode, explode. Vamo, vambora, vambora. Vamo dificultar as coisas... Vamo dificultar as coisas pros inimigos. Vamo... Chega a porta pra chegar numa cidadezinha. Aí, na cidadezinha, deixa eu virar pra cá. Tá. Calma, calma, colega. Você tá falando com o motorista. Respeite. Para, olha. Para, olha. Tá, mas tá chamando... Mas tá chamando a atenção. A gente vai ficar aqui, gente. Aqui. A gente vai ficar aqui, né? Você tá no... Tá, vamos dar uma olhada, né? Como é que é? Deixa eu marcar aqui o caminhão. Não, não. Legal. A gente vai ficar aqui? A gente vai ficar aqui? Sim. Sim. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar na altura. Você olha pra área na casa, tá bom? A área já chega. A gente vai tirar a área. Vai, Laura. Explorar lá, vai. Eu estou explorando. Estou explorando. Estou explorando. Pronto. Liberta. Eu vou ficar em cima do ônibus. Em posição... É que esse lugar aqui vai dar um lugar bem ativo. Não. 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 No hold lá... Fica sem Meeting. Oi, Alex. Oi. Alguém. Aqui. Eu, aqui, rumo da minha direita de á你的 policy Soap hunting. Oi. Tem alguém me assistindo. Que estranho. Não é tudo. É porque acho que morreu e tá assistindo a gente, né? Chegou no mestre. Um, dois, três, cinco... Eu adivitei dentro da floresta. Temos uma estrutura bem estranha. Tem um cara vindo ali, ó Marquei ali já, ó Marquei, ó, marquei, ó Tá distante, tá bem distante Quem tirou o carro do lugar? Quem foi que mexeu no carro? É a Áurea que tá mexendo Não, eu vou tirar ele Mas não fica A Áurea, a gente vai tirar Esse negócio Não, mas ele tá muito distante Vai lá, eu tô te dando cobertura Vai lá, eu tô te dando cobertura Eu tô te dando cobertura Ali, ó, tá bem ali, ó Já E o de frente O que tava vindo de frente É, vamos sair então, eu vou entrar no busão Peraí, peraí, peraí Já? Ele tá faltando, vim Já, galera Marcaram já, gente? Marcaram já, gente, vai Calma, amiga Calma, amiga Calma Relaxa Temos uma cadeira 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 Encosta Nós vamos ficar aqui nesse lugar Por enquanto Espera ai Podemos ficar aqui até a sede fechada Quem esta dirigindo o carro Voltando por ai galera Ta Não vai? Isso é bom A irei O que? Vão ter que vir para a cana vamos ter que escórdia Vai para cima do pessoal Ebi, venezão Porque o cara tem que ir para cá Tem que... Quem é que tá dirigindo? Ali, 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 ali! Não, é Áurea! Vai lá, Áurea! Pode ir, pode ir, Áurea! Tô te cobrindo, vai lá! Só não sai da minha vista! Só não sai da minha vista! Senão eu não te vejo! Se tiver, Áurea, não atira não! Corre na nossa direção! Eu falo, não sai da minha vista! Ela sai da minha vista! Opa! Aí, atrás, atrás! Morte, morte! Morte, morte, morte! Ali! Vai fugir! Alô! Falou? Falou! Tô marcando, tô marcando, tô marcando! Cadê ele? É, 130, 130, 130! Marquei, marquei, marquei! Marquei, marquei! Matou? Não, marquei! Ai, me deu uma pedra! Ah, não ri! 130! 130! Vai parar! Marquei, marquei! Tô marcando, tô marcando! Tô marcando! Tô marcando! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Atrás! 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 Ai, 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 ai! Não! Quem foi que... Ninguém me cobriu! Eu não morro, eu falei atrás dele! Atrás de ti! Atrás de ti! Atrás de ti! Ai, caramba!